Romaria da Mãe da Soledade, Nossa Senhora mora aqui também, neste lugar sagrado, na Igreja de Pedra e Luz. Estou ao lado do Padre João Batista, reitor do santuário. Padre, mais uma Romaria, agora a Romaria do Bom Jesus. É com muita alegria que nós estamos aí agora, iniciando hoje o setenário da festa de Nossa Senhora da Soledade. Hoje nós nos preparamos com as equipes de pastorais, os padres, com toda a sociedade organizada de Bom Jesus da Lapa, os Romeiros. Estamos na grande expectativa e esperança de que também será uma grande festa, assim como foi a festa do Bom Jesus. Então tudo foi encaminhado e agora hoje é a abertura. Esperamos que possa se cumprir tudo aquilo que nós planejamos, para que dia 15 possamos realizar uma grande festa, digna, do que representa Nossa Senhora da Soledade para todos nós. Tema geral da festa, Nossa Senhora da Soledade e as obras de misericórdia. Qual a importância desse tema, Padre João? É, justamente, né? Porque nós estamos no santuário que ele é um santuário dedicado ao Bom Jesus e a Nossa Senhora da Soledade. Quer dizer, Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora das Dores. Então, nada melhor do que refletir sobre a misericórdia, né? As obras de misericórdia que devem nos conduzir justamente na reflexão das dores de Nossa Senhora, as sete dores de Maria e, consequentemente, devem nos conduzir a uma vida coerente com a fé cristã, católica e com a nossa devoção à Virgem Maria, numa prática, numa coerência daquilo que nós refletimos com o exercício de caridade, que são as obras de misericórdia, né? É a Romaria do Bom Jesus, uma Romaria repleta de ternura, de serenidade. É uma Romaria diferente? Ah, com certeza, né? Então, assim, nós estamos vivendo esse tempo festivo em nosso santuário, que é um santuário eminentemente cristológico mariano. Então, nós estamos celebrando ao tempo que celebramos no santuário dedicado ao Bom Jesus e também à Virgem Maria. Então, assim, nesse período da festa dedicada à Nossa Senhora, tem todo esse clima do afeto, da delicadeza de Maria, de Nossa Senhora, da serenidade, da mulher que tem o olhar profundo, que tem a sensibilidade de olhar para os seus filhos, que clamam também misericórdia. Então, assim, nós, ao tempo que nós estamos fazendo a festa, nós também refletimos sobre essa figura feminina que nos ajuda a polir a nossa vida, a sermos pessoas mais humanas, mais compreensíveis, pessoas que têm um olhar também mais profundo com as pessoas que nós encontramos no cotidiano da nossa vida. Então, tem algo de uma sutileza profunda a festejar Nossa Senhora da Soledade aqui no Santuário do Bom Jesus. Padre João, muito obrigada e venha você também participar. A TV Bom Jesus estará todos os dias transmitindo para você esse momento especial em louvor à Mãe do Bom Jesus.